Muito bem galera, ligado aqui com a gente no nosso trabalho, você acompanhando aí pelo Orkut, pelo Facebook, botamos aí os primeiros vídeos, sucesso total, valeu mesmo pela audiência. Maravilha na avenida, só pra você aí ligado no arerê.com.br. Tá ruim. O que é que tá achando desse carnaval aqui? Tô vindo de Santa Catarina participar do Carnaval de Barreiras, eu estou achando maravilhoso, segurança, maravilha, tá de parabéns o carnaval daqui. E a galera do Camarote do Quarto Bec? Ótima, maravilha. O que é que você tá achando do Camarote do Quarto Bec? Ai, perfeito, tudo de bom. Vocês são da onde? Daqui, sou da Bahia mesmo, tudo de bom, melhor do que Salvador, tranquilo, não tem violência, muito bom. Comigo é a base do amor, comigo não tente se mentir, se não te chove, eu moro nesse jeito que eu sou. Comigo é a base do beijo, comigo é a base do amor, comigo não tente se mentir, se não te chove, eu moro nesse jeito que eu sou. Então, tô com o remover nessa festa, irmão. Beleza, Carnaval de Barreiras Nessa noite especial com o Netinho aqui 100% Carnaval de Barreiras O melhor Carnaval do interior da Bahia Está fazendo um sucesso Ok, e Netinho, hein? Netinho aí, agitando O maior pujador de bloco do Brasil Está aqui junto com nós O Rei Momo já está há quantos dias na avenida? Com certeza O Rei Momo já está há quantos dias na avenida? Eu estou Agora é o terceiro dia Ok, recado para os foliões de Barreiras Pessoal, brinquem na paz Vamos agitar na paz Nada de violência E segue-se seguro aí, pessoal Planeta Skol, Carnaval de Barreiras Isso aí já deu certo, né? Terceiro ano Minha amiga Adriana Produções Graças a Deus, é pelo terceiro ano Camaral de Planeta Skol É sucesso garantido De público De segurança De estrutura E muita gente bonita O que é armar essa estrutura toda aí Para essa grande festa no Carnaval de Barreiras? Rapaz, é um grande desafio Mas a gente tem que encarar Tem que enfrentar E tem que fazer o negócio acontecer Porque o pessoal está vindo Está curtindo O fulhão está indo embora feliz Primeiro dia no Camarote Como é que é aqui? Como é que está a sua situação? Bom, já é meu terceiro dia aqui no Camarote Está sendo muito bom Porque estou trazendo minha família Minha filha E tem muita paz Muita harmonia E a gente se sente muito à vontade Em brincar aqui no Carnaval de Barreiras Você é aqui de Barreiras, você? Não Não, eu sou de Teresina do Piauí Eu estou achando o Carnaval muito legal Tem muita gente de fora Muita gente bonita E é isso A festa começa aqui no Camarote Ou termina no Camarote? Começa e termina Porque quem chega antes vem para cá E quem vai para o bloco Depois termina vem para cá também A visão do Camarote realmente é bem legal Ah, é, com certeza Bem melhor, né? Uma visão muito boa, maravilhosa Aproveitando bastante Ah, aproveitando bastante Carnaval de Barreiras é muito bom Tem que aproveitar, né? Carnaval de Barreiras sempre Para quem é de Barreiras Quem foi criado em Barreiras Sempre está acostumado com o Carnaval de Barreiras E vale a pena Sempre recomenda, né? O Alambique está bom Alambique é Alambique Não tem praeira não Bem, hoje parece que está melhor ainda, né? Hoje é a fevaria, rapina Bota quebrar Pra mim está sendo a melhor noite de Barreiras Está sendo o Carnaval desse Carnaval desse Carnaval desse Carnaval desse Carnaval desse Carnaval desse O rapina não veio brincar em Barreiras Mas vamos dispensar ele para o homem que vem Todo mundo esperando esses caras aqui, hein? Vou repetir Todo mundo esperando essa turma aqui A ver essa história do Vossinho Vai, não Teu nome? Geo Teu nome? Neto Teu nome? Pança Três Três na paloma Posso falar da minha também Não, a galera está chegando Três na paloma, meu amigo Barreiras Barreiras, show de bola Para falar a verdade É uma responsabilidade que a gente estava aí Mas graças a Deus Estamos no final do percurso A galera, pelo que a gente viu aí Curtiu do início ao fim Barreiras está de parabéns O Bloco Quimarrei está de parabéns A galera da produção Organização Vocês da imprensa Todo mundo, show de bola Parabéns A Bahia realmente precisa Pena que nossa cidade Não tem um carnaval Com tanto brilho Com tanta beleza Igual o Barreiras Bloco Quimarrei Primeiro bloco Segundo bloco Puxado pela palomba Primeiro foi ontem lá em posse Puxamos lá Bloco De qualquer jeito vai De qualquer jeito vai Hoje o Bloco Quimarrei Graças a Deus Sucesso Parabéns Quantos anos vocês têm Na estrada? Rapaz Um ano e dois meses Porque eu sou novato Na banda Estou entrando agora E para mim é um prazer Poder estar aqui Eita que o bicho pegou nesse dia www.areare.com.br Tchau Fui